Ai Nen, eu não aguento mais isso, olha isso, tudo pega fogo aqui, esses gritos, esses berros, isso aqui é um pesadelo Isso é um pesadelo, eu não tô gostando disso, eu acho que a Diner mandou a gente pra morte Eu também acho, viu? Porque, meu, é impossível fazer esse bagulho aqui, esse bloco maldito aqui, eu não sei Ai meu Deus, o que que é isso? O que você? Calma gente, eu vim aqui pra ajudar Como ajudar? Eu sou o anjo Que anjo? O anjo Batista Mas você tá no inferno, que grama de anjo que é você? Eu sou o anjo de vocês, eu vim aqui te ajudar Nosso anjo? Peraí, vamos fazer uma reunião Vocês estão fazendo perigo aqui Vem amor, vamos fazer uma reunião, vem aqui Fazer uma reunião? Mas o anjo Vem fazer uma reunião, vem aqui Tá, olha Você acha que ele tá falando a verdade? Ele tem uma aurélia Aurélia, sei lá o nome daqui Mas ele não tem asa Ô, 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 ô Batista Oi Vira de costa, deixa eu ver se você possui asas Eu acho que você é do demônio A minha asa não é visível para os humanos Não, você virou, você virou a cabeça duas vezes e seu corpo ficou Eu acho que você é do demônio Cadê ele? Meu Deus, ele sumiu, meu Deus do céu, meu Deus do céu Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Ney, eu acho que é um anjo de verdade Ah, ele tá aqui, pera, pera Como que você vai nos ajudar? Eu vim aqui ajudar vocês, vocês precisam fazer um item Que item? O, o altar do inferno Pera, você vem lá do céu e fala pra gente fazer o altar do inferno Sim Ô, Ney, eu não tô gostando disso não Eu também não tô gostando Acredita em mim, vocês precisam fazer isso Altar do inferno Sim Mas pra que que a gente precisa fazer esse altar do inferno? Isso eu não sei Ó, e você não tem asas Mas eu sei voar Minha, vocês não conseguem ver minhas asas Tá Tá Como que a gente faz esse altar do inferno, então? É, é um item muito difícil de fazer Mas com a minha ajuda vocês vão conseguir fazer É claro Real altar, ele tá inscrito em inglês E você falou que tá inscrito em português, por quê? Porque, porque eu já traduzi Eu sou, eu sou um anjo Eu sei, eu sei traduzir já direto Ah, ok Olha só que legal, queria ser um anjo Eu sou um anjo poliglota Anjo poliglota, beleza Tá, ô, ô, ô Anjo Batista Oi Como que a gente faz construir esse altar aqui? Porque tem esses blocos Epic Nether Bloco Eu não sei fazer isso não Vocês precisam de Nether Eingot Nether Eingot É isso aqui, ó Deixa eu ver Nether Eingot Tijol do Nether E não Nether Eingot Ah, não Mas Esse Nether Eingot que você fala Precisa de fungo Obsidian Podblazer Mais 6 tijolos do Nether Sim, esse mesmo Mas ele só vai me dar 6, Eingot Mas vocês precisam fazer mais Porque vocês vão precisar de 9 Pra fazer um Epic Nether Bloco Aí com esse Epic Nether Bloco A gente vai construir O Altar do Inferno Sim Mas pera A gente não vai conseguir Porque precisa Precisa desse negócio aqui que brilha E mais Creme de magma Então, esse negócio que brilha Esse é a pior parte Porque pra vocês Conseguirem esse item Vocês precisam matar um monstro E meu Ele é Ele é muito poderoso Ele é muito forte Ele é Ele é agressivo Mas você é nosso anjo Você vai nos ajudar, não vai? Vou Só que Isso é uma coisa que vocês vão precisar fazer Vocês vão precisar matar ele Neia Oi Ele quer matar a gente Eu também Não, eu vim aqui ajudar vocês Eu Mas eu só posso guiar vocês Eu não posso Não posso fazer Olha, Neia Eu atravesso ele, Neia E todas essas coisas estão aqui Nesse mundo? Sim E como Vocês precisam estão aqui E como que a gente faz esse creme de magma? Esse creme de magma Mas vocês podem Ou fazer com itens do mundo real Ou matando aquele magma cube Aquele Bichão gordo Ah, eu vi um desse Tá E esse pod blaze Como a gente consegue? Pod blaze Vocês vão ter que matar um monstro que voa Mas aí você mata ele, né? Você voa? A gente não voa É Vocês vão precisar matar ele Ah, meu Deus Nenhum, meu Deus Nenhum Ele é um anjo Ele não pode matar Anjo não mata Anjo mata as coisas do mal Eu sei que mata Eu já assisti vários filmes Que anjo matava as coisas do mal Não, mas eu sou um anjo diferente Eu preciso perdoar os pecados Vi, Amore Eu não posso punir eles Isso não é um filme Amore Então tá bom Isso aqui é a vida real É a vida real Isso aqui é a vida real Então tá, né? Então vamos, né? A gente tem agora uma outra missão É Mas eu ainda... Se a gente fizer esse altar do inferno Não vai ser um demônio de lá de dentro não, né? Não Tem certeza? Sim Então essa é a nossa missão, Amore? É a nossa missão, Amore Foi Deus que quis essa nossa missão? Sim Deus me mandou aqui Tanto pra proteger vocês Como pra fazer esse destino Então vamos, né? Vamos É o nosso destino Amor Oi Eu achei uma coisa aqui O que você achou? Meu Deus, o que é isso? É um castelo? Parece ser O que é isso? Não sei Vou pousar aqui em cima Tá muito escuro Cadê? Vou guardar meu dragão Meu Deus, tá muito escuro Ai, 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 ai Ai, tá cuspindo Pera, Nenha Ai, meu Deus Tem que matar ele Eu vou voar até lá Cuidado, Nenha Nossa, tá muito escuro Ele pode te jogar longe Sério? Boa, Nenha Você sangu... Você matou ele Matei? Vê se ele pegou Dropou o item em cima da coisa Dropou aqui, ó Pega Ai, pega Vou quebrar aqui Vou invadir esse negócio por cima Nossa Peguei, peguei Meu Deus, é alto Olha só Ai, tô aqui Tem uma armadilha Vem aqui, Nenha Vou pular Caramba Doeu minhas perninhas Tô indo, amor Ai, amor Me segura Ah, meu Deus do céu, Nenha O que foi? Cuidado, cuidado Tem lava Nossa Você tá bem? Eu tava com tanta dor nas pernas Tô doido demais agora Amor Oi Eu vi uma coisa ali Que eu tô com medo O que você viu? Olha aqui É o demônio, né? Cadê? O que que era, amor? Ai, amor Não sei, tinha um negócio iluminado ali Vem, vamos iluminar esse negócio Será? Outro anjo? Ali, amor Ali Aquilo O que que é aquilo? É um polvo? Ah, é um polvo que eu tinha visto Polvo? É, lembra que eu te falei que havia um polvo voando? Nenha, isso aqui não é um polvo, Nenha É um polvo Blase? Blase O nome dele é Blaze, Nenha É Blaze em inglês Nenha, pera Ele voa Ah, meu Deus Ai Volta, corre Ah, eu vou morrer Eu vou morrer Sai, eu vou lá matar ele Não, amor Eu vou Não vai Volta pra cá Matei Matou? Matei Ele não é tão forte Eu só não tomava Você vê Você vê o que que tem uma escada pra descer? Eu não, Mori Pera Nenha Você pode me ajudar aqui, Mori? Eu tô com medo Ali tem outro dele Quase eu me borrei de novo Como assim se borrou, Mori? Quase Que nojo Que que é aquilo? O que? Ah, achamos o demônio Cadê? Como assim? Olha ali em cima Aquilo é um ogro Ele é chifrudo Onde você tá? É um ogro aquilo, Mori? O ogro não tem chifre daquele jeito, não Não é um chifre, você tá louco? Lógico que é chifre Eita Será que é aquilo? Será que é aquilo lá? Aquilo lá o que? O bicho que ele falou que Olha Um rato de fogo Ai, 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 ai Corre, corre, corre Pra cá, pra cá Não, aqui, ó Aqui tá seguro Ele tem que correr Ele tá descendo Vem aqui, Mori Ele vai atirar em mim Ah, meu Deus Ele é esperto Mori, vem pra cá que aqui é mais seguro Tá bom, tá bom Cadê ele? Tá aqui atrás Ai, meu Deus Vamos correr, vamos correr, vamos correr Pera, Nenha O nome do item que a gente precisa é pó de blaze Será que é dele? Será que ele tem que botar, tipo, um ovo? Ah, meu Deus Pera, tem que quebrar aqui Mori, tem uma escada pra lá Pra onde? Vem aqui, ó Essa aqui, ó Vem Aqui, ó É pertinho Pera, deixa eu comer Ai, meu Deus Ai, meu Deus Não, por que que você fez isso? É porque eu tinha que passar aqui, ué Ai, meu Deus 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 Ai, eu viro à direita Cadê? Matei Ah, que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Nenha Ai Que que era isso? Não sei Parecia um, não era um rato Era uma coisa muito estranha Que que será que tem? Ih, Nenha, aqui tá Coisado Parece que tá bloqueado E lá pra baixo Ai, meu Deus Estão vendo esse barulho? Vem, vem pra baixo Que barulho é esse? Nenha Que? Eu tô vendo Eu tô vendo um negócio Ah, meu Deus do céu Ah, meu Deus do céu Olha ali, ó Pera, se esconde Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, ai O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Mora, vem aqui Eu vou tampar esse negócio aqui Mas você tá vendo aquilo ali, ó Pronto Eu tô vendo isso aqui na minha frente, olha É isso mesmo que eu tô te falando Ai, meu Deus Ai, meu Deus Desvia Ai, meu Deus Não dá pra desviar, Nenha Eu vou ser herói Nenha, cuidado Não morro, pelo amor de Deus Ai, eu desviei Olha com essa ninja Você percebeu? Ele atira três vezes Aí depois ele recarrega as balas Espera eles atirarem E a gente vai Ai, ai Ele atira quando ele tá pegando fogo Ai Ai, pronto Queimando Matei um Ai, meu Deus Tomei Matei Matei os três Quantos podblaze você tem? Pera, não sei Tô correndo, tô correndo Tô com pouca vida Mas tem outro Eu consegui... Nada Nada? Nada Eu tenho... Heart Ah, tem outro ali Caspitula, Mori Tem que matar aquele ali, ó Mas eu já falei que eu não conheço Quem é essa Caspitula Mas Caspitula é uma expressão, Mori Tá bom, tá bom Pera Tem outro aqui, ó Pera, tá tudo escuro Tô iluminando aqui Ai, ai, ai Da onde? Amor O que? O que foi isso? Onde? Aqui, ó Eu peguei um negócio Vem aqui Que negócio? Ah Que que é isso? Vara incandescente Pera, preciso ver na sabedoria Pera, vem aqui Corre, corre, corre Ah, meu Deus Cuidado, tem outro spawn ali Tá bom Nossos amigos portos Poderiam nos ajudar, né Poderiam, né Vara incandescente Essa vara incandescente Ela faz Um suporte de poções Ela faz a cabeça do Blaze Ela faz também uma Prensa de sei lá o que Driven Immortal Ué Mor Oi Dá pra fazer, ó A espada de Glowstone Que a gente precisa Não, não O pó de Blaze Essa vara incandescente Ela é o pó de Blaze Ela? Mas eu não consigo ver nada É É com ela que faz? Eu procurei por Escreve pó de Blaze Que eu procurei Pera É verdade Ela virou dois pó de Blaze Quantos a gente precisa mesmo? De Eu não sei Vamos pegar mais Tá Pera, deixa eu comer Ah, Andei Outra coisa O que? Dá pra fazer Dá pra gente fazer Uma espada tão forte Quanto a de Ah Caspita De diamante Pó de Blaze Glowstone Faz uma espada Que dá sete de dano Também igual a ela Ai, Caspita Vem aqui, vem aqui Não, vai matando os daqui Eu vou matando os daqui Mas é perigoso, né? Cuidado, eles são muito fortes Tá Ué Ué, cadê? Eu não consigo dropar nada Eu sou um stone Ei Eles estão dormindo Dentro da casinha Dormindo dentro da casinha? É Ó Pera que eu tô explorando Mais esse negócio Opa Cadê? Não era pra ele sair De dentro da gaiola? Acho que era Ali saiu Eu acho que é porque tem Eu acho que é porque tem luz Nossa, amor Amor Quando tem luz Eles Eles não saem Eu tinha colocado Uma tocha Ai 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 Ai, não 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 O que que tá acontecendo? Meu Deus Eu não acredito Você caiu Eu morri Agora O que será de mim? Nenha Nenha Oi Eu vou ter que voltar até aí Eu não acredito Que tinha uma Caramba E esse inferno é muito Ai, more Você precisa de uma espada melhor, né? Eu já vou fazer uma espada melhor pra você aqui Tá Eu tenho Não, eu tenho uma espada de diamante Oi? Nossa, tem uma espada de diamante? Nossa Nossa, eu consegui mais três Mais três? Uhum Tá, mas ainda Nossa missão ainda não acabou A gente precisa achar ainda um outro negócio chamado Mushroom Sei lá o nome daquilo Cogumelo? Eu acho que é Eu estou voltando aí, more Me esperem Te espero Tchau 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 Tchau